trabalhar? Vamos! Ontem nós terminamos com uma pendência, o programa é que a gente falou que um famoso apresentador que já teve no auge aí, hoje tá tipo bem embaixo, ao ponto de ficar dando calote em hospital, saiu devendo 8 mil reais de um dos hospitais mais caros do país. O caso foi parar na justiça. De quem estamos falando? Zeca Camargo. Zeca Camargo. Conta pra gente, Su. É isso mesmo, viu? A gente trouxe esse caso aí de ontem, né? A gente comentou aqui no programa sobre o Zeca Camargo, que em vez de procurar um atendimento pelo SUS, acabou indo no hospital mais caro do Brasil e deixando uma continha por lá, né? Ainda procurou a justiça dizendo que não tinha como pagar. E trata-se dele, de Zeca Camargo, minha gente, que deu calote aí no hospital Albert Einstein, né? Ele que vai comandar, inclusive, o Melhor da Noite, né? Ao lado da Glenda, nas noites aí da Band, tá enfrentando essa ação judicial. Criatividade de milhões, né? Oi? Criatividade de milhões, tem o programa Melhor da Tarde, aí eu vou pôr o Melhor da Noite. Então, Melhor da Noite, tipo isso. E é isso mesmo, viu? E um dos responsáveis, né? Pelo hospital mais caro e prestigiado de São Paulo, entrou com o pedido de quitação de uma dívida contra o apresentador. O hospital, inclusive, alega em julho do ano passado, o apresentador da Band deu entrada no hospital para uma internação e tratamento em caráter estritamente particular, ou seja, sem convênio médico. Meu amor, tá tendo dinheiro nem para pagar um plano de saúde, né? Passada. E aí, o que aconteceu? O valor correspondente aos procedimentos realizados no local atingiu aí um montante de R$ 7.399,00. Corrigida a quantia, chega a casa de R$ 7.990,00. E de acordo com o processo, o tal pagamento realmente não foi feito, tá? Inclusive, a instituição empreendeu esforços extrajudiciais no sentido de obter a quitação do valor pendente de pagamento e as mesmas restaram, né? Interferências e visto até o momento que o Zeca Camargo não saudou a quantia que foi deixada no hospital. Olha só que coisa, minha gente! E é isso, vamos ver, né? Que se ele vai pagar mesmo, se ele não vai pagar essa quantia, é um valor consideravelmente... Pra ele que é apresentador. A gente aqui, né? Um valor alto, né? Mas pra ele, na minha humilde opinião, eu acho assim, que se ele não tinha condição de pagar esse valor ao hospital, que não fosse lá. Existem hospitais mais em conta, existem hospitais mais baratos ou que ele simplesmente fosse pro SUS, né? Que é onde a gente tem aqui o sistema único de saúde que é gratuito pra todos os cidadãos. A impressão que dá é que ele não quis descer do salto, quis continuar a vida ali como se ele fosse realmente um global, né? Só que não dá, amor. Tem hora que a gente tem que dar um passo pra trás. A vida é assim, né? E aí, cadê eu nisso? Para de ficar gastando na Praça da Sé, entendeu? Se é que você me entende. A Mandinha quer cumprimentar? O que ele fazia lá na praça? A Praça da Sé é produção. Eu fiquei curiosa. É. E geralmente o pessoal ficar rodando na praça até achar um convidado na Praça da Sé, esqueci. Que isso, gente. Que coisa. Ah, Praça da República. Boa, é na Praça da República. Olha. Que aí, eu não tô falando que ele faz isso, tá? Eu tô falando que algumas pessoas dão uma volta na praça, pegam um convidado e levam pra... Tudo bem. Entendeu, né? Pra um lugar mais carinho do lado, né? Entendeu. Ah, não tô falando que é o caso dele, tá, gente? Tranquilo. É porque ele tá trabalhando na Band, né? Você acaba de estar pagando mal? Não sabemos. Amigo, acho que tá bem flopado, né? Faustão saiu, né? Você fica com a Marga dando calote. Ah, gente, mas eu acho que calote não vai muito da empresa. Eu acho que vai muito do caráter da pessoa. É como a Suílio falou. Boa, verdade. É tipo assim, a pessoa pode ganhar um milhão de reais, pode ser milionária. Se a pessoa quiser fazer o calote, se a pessoa quiser passar o calote ou passar golpes, a pessoa vai passar. Eu acho que não quer dizer muito do nível social que a pessoa é. Mas, no caso do Zeca Camargo, eu acho assim, que se ele tava com o bolso furado, não tinha dinheiro, amigo, vai no SUS. Talvez. Será que ele... A gente, somos privilegiados de ter o SUS. Nem todo o país... Na verdade, se eu não me engano, me corrija se eu estiver errado, mas tem países aí que não existe nada. Você tem que pagar tudo, até a seringa. Então, gente, pelo amor de Deus. Todo mundo, quase todo lugar do mundo é assim. Só a gente que tem. Pois é, somos privilegiados de ter o SUS. Olha, a impressão que dá é que ele quis, ele pode ter pensado, né? E só porque ele é o Zeca Camargo, ia ter privilégios dentro do hospital, né? Pode ter sido isso também, se achando dele. Mas, pelo menos, tinha combinado aí o arroba, né? Não é, tinha pelo menos... Eu vou dar uma descrição de ele, mas quem é o Zeca Camargo hoje em dia, minha gente? No amor de Deus. A popularidade dele tá baixa, amigo. Se fosse na época do Fantástico, aí tudo bem, né? Hoje em dia, tá baixa.